Olá pessoal, hoje é 3 de janeiro. Você sabe o que significa 3 de janeiro? O dia do aniversário do Tolkien, o dia que o nosso grandioso escritor nasceu em 1892. Nesse ano nós completamos 126 anos do nascimento do Tolkien, essa data que nós celebramos e comemoramos o nascimento desse grande escritor que nós apreciamos não só em sua vida, mas também em suas obras. O Tolkien contribuiu muito em termos literários com sua grandiosa obra, Os Seus Anéis e tantas outras obras que nós gostamos muito. E agora, nesse ano, teremos muitas novidades para quem é fã do Tolkien, então o nosso ano já começa realmente muito bom. Nesse ano de 2018 teremos o filme relacionado à vida do Tolkien, que vai retratar os momentos da juventude dele e durante a Primeira Guerra Mundial. Além disso, vai ter nisso os primeiros preparativos em relação à série que a Amazon irá produzir relacionada aos Seus Anéis. Vai ter outras publicações relacionadas ao Tolkien também nesse ano e outras várias novidades. O meu livro está quase sendo terminado, finalmente, depois de muito tempo de pesquisa e tudo mais, eu estou terminando o meu primeiro livro sobre Tolkien. Depois desses cinco anos escrevendo para o site Tolkien Brasil, produzindo vídeos aqui e tudo mais, finalmente eu vou fazer a publicação do meu primeiro livro. Espero que vocês estejam atentos, vai ser bem interessante isso. E teremos muitas novidades ainda no ano de 2018 e espero que você nos acompanhe aqui no site TolkienBrasil.com e também através das nossas outras redes sociais. Agora também eu criei um novo site, o TolkienLista.com, onde eu coloco todos os vídeos que eu publico aqui no YouTube para vocês saberem com determinada organização, com determinada ordem e achar bem interessante com a forma mais fácil os conteúdos aqui do canal TolkienLista. E teremos também várias novidades em relação a novos artigos e produções e tudo mais. Enfim, será um ano cheio de novidades e que só começa a partir de agora para a gente que é fã do Tolkien, a partir do aniversário dele. Existe o costume da Tolkien Society, que nós aderimos, que é basicamente comemorar o aniversário do Tolkien, reverenciando ele através de um brinde. Nós pegamos alguma bebida que você escolhe, normalmente o fã escolhe qual tipo de bebida que gosta, e depois ele faz um brinde em homenagem ao professor Tolkien, erguendo o copo com a bebida e dizendo to professor em inglês ou então ao professor, no caso aqui em português. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, demonstrar aqui a nossa homenagem, a nossa realização em relação ao professor Tolkien, a nossa mais estima nesse dia do seu aniversário dos 126 anos do nascimento do Tolkien. Então, ao professor, espero que você se inscreva no canal, curta, compartilha, acompanhe as novidades, é isso aí, até mais, tchau!